Fala comigo, povo doidão por Jesus! Seja bem-vindo ao quartinho de oração onde a gente sempre busca o Nazareno, aquele que morreu e ressuscitou. E eu tenho uma palavra muito bacana pra você hoje. Eu quero falar sobre curtir o que Deus te deu. Curta o que Deus te deu. Antes disso, passa lá no meu site prlucinho.com.br. Tudo que tem a ver comigo tem lá. Viaja pra Israel, como pastorear adolescentes e jovens, cursos online, minha loja online pra comprar camisa, livro, bíblia, fotos, histórias da gente. Visita o meu site pelo menos uma vez. Por favor, nunca te pedi nada. Então vamos falar sobre curta o que Deus te deu. Eclesiastes capítulo 6, verso 1 diz assim, Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Deus dá riquezas e bens e honra ao homem, de modo que este não lhe falte nada. Mas Deus não lhe permite desfrutar das coisas, e outro as aproveita em seu lugar. Isso não faz sentido e é um mal terrível. Gente, pior de que não ter as coisas é não usufruir delas. É não usufruir delas. Então imagina, você tem uma coisa e você não pode usufruir dessa coisa. Eu me lembro de uma pessoa que ela tinha um carro muito bom. E isso muitos anos atrás. Mas essa pessoa tinha uma regra. Não pode andar no carro. Resultado, o carro nunca sujava, ninguém podia andar no carro, e o carro era tipo um objeto de exposição, ficava ali, parado ali. E aí, eu me lembro que um parente dessa pessoa falou assim, Mas o que adianta isso aqui se a gente não pode andar? Não, porque vai sujar, porque vai arranhar. E era realmente um carro muito bom, um carro de colecionador, mas não podia usar. Era a mesma coisa de não ter. Não tem, não pode. Não pode utilizar. É muito terrível isso. Quando você tem uma coisa e não pode utilizar. É melhor você ter pouco e utilizar o pouco e desfrutar do pouco, do que ficar sempre esperando pelo muito. Nunca o muito chega, aí você não aproveita o pouco que tem. Uma vez, eu e o outro pastor fomos visitar um homem rico. Um homem era tão rico, mas tão rico. Um homem era tão rico, tão rico, tão rico, tão rico. Dono de muitas terras, terras que ele nem sabia. Ele não sabia de todas as terras que ele era dono. Milhares de cabeças de gado. Um homem muito rico, mas a gente foi lá visitar ele. E quando a gente chegou lá, ele falou assim, Ai, peraí que... Ô fulana, faz aí um café. E aí, veio lá a moça com o café. Aí, ele falou, toma um café. Aí, a gente, não. Ah, obrigado. E ele toda hora, assim, toma um café, toma um café. E a gente... E tava até incômodo. Aí, ele falou assim, deixa eu explicar pra vocês. Eu não tenho estômago. Eu tive uma doença. Aí, contou lá uma história. Resumindo, eu não me alimento. Eu não posso beber café. Então, meu sonho na vida é beber café. Então, todo mundo que eu vejo, eu quero que beba café. E eu fiquei olhando praquilo, pensando assim, Meu Deus, eu não tenho dinheiro pra ser nem funcionário desse homem. Pra eu trabalhar pra ele, acho que eu não tenho dinheiro pra trabalhar pra ele. Mas eu sou mais rico do que ele, porque eu posso tomar um café e sentir o gosto do café. E ele é dono de metade do Brasil e não pode tomar um café. Eu acho que é hora, sabe do quê? Você que tá me assistindo, redefinir riqueza. Riqueza não é aquele monte de numerozinho na tela de um computador lá na sua conta, não. Riqueza é usufruir do que você tem. Quem sabe você tem um pai e uma mãe bacana, mas você vai esperar os dois morrer pra dar aquele xilique lá no cemitério e falar, Papai, mamãe. Eu já descobri que quanto mais xilique uma pessoa dá num velório de alguém, mais ele ajudou a matar. Então, usufruir do que você tem. O que você tem? Você tem um filme em casa? Assiste o filme com a família. Faz uma pipoca. Ai, não, mas eu queria ir num cinema IMAX com a tela curva, sentar numa poltronona, ar-condicionado. Não tem como. Então, assiste o filme alugado mesmo aí na Netflix e de qualquer jeito. Põe lá o pendrive. Assiste, pô. Usufruir o que você tem. Ai, eu queria ir no Outback e comer, né, no Porcão, não sei aonde, num restaurante e tal. Não tem como. Não tem como. Você não tem como. Então, você compra uma costela, compra um cupim, um açougue, faz, no quintal, põe um som lá, e todo mundo sem camisa suando, e carninha pra lá, pão com alho pra cá, canta os louvor ali. Usufrui o que tem pra usufruir. Ai, eu queria uma igreja linda, grande, uma igreja tipo Lagoinha, que tivesse todos os instrumentos, ar-condicionado. Usufrui da sua igreja. Para de... Tudo que é dos outros lá longe é maravilhoso, e tudo que é meu é ruim. Não. Usufrui o seu quarto. Você tem roupas? As roupas que você tem, usa as suas roupas. Ai, meu celular tá... Não. Seu celular ainda dá pra telefonar? Dá pra jogar um joguinho? Dá pra mandar um WhatsApp? Usufrui. O texto tá dizendo o seguinte. A tragédia não é ter ou não ter. A tragédia é ter e não usufruir. Usufrua do que Deus te deu. Você tem uma esposa, aí ficam os dois só brigando. Tem um namorado, fica só discutindo. Era melhor não ter. Porque quando solteiro você tava alegre. Ai você tem que combinar. Vamos parar nós dois de brigar? Vamos usufruir? Vamos ser felizes? Vamos namorar? Vamos tomar um sorvete? Vamos viver os pequenos prazeres da vida. Isso é uma pessoa rica. Esses dias eu encontrei uma pessoa tão rica que ela é quase bilionária. Mas ela tem muito dinheiro mesmo. Ela tem dinheiro pra arrebentar. Mas é muito dinheiro. É dinheiro assim... É dinheiro. Não é isso que você tá pensando não. É muito dinheiro. E essa pessoa é crente, cristã. Mas é muito rica e muito famosa. E o pai dessa pessoa serviu a Deus. O avô serviu a Deus. E aí eu virei pra essa pessoa e falei assim... Vão pra Israel comigo numa das minhas caravanas. Eu já fui lá dez vezes. A pessoa falou assim... É meu sonho. Rapaz, é meu sonho. Ai, é tão difícil. Eu falei assim... Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você tem dinheiro pra comprar eu e minha família. E mais meus parentes tudo. E mais metade do Brasil. Você tem dinheiro pra chegar em Israel e comprar Israel à vista. No débito. Sem parcelar de nenhuma vez. Agora, eu... Que não tenho condição de nada. Que fico fazendo conta pra fazer tudo na minha vida. Eu já fui lá dez vezes. E você... Filho de pastor, neto de pastor, tudo. Um bilionário. Tem dinheiro pra comprar um avião pra ir pra Israel. Você nunca foi. Posso te falar uma coisa? Você tem e não usufrui. Eu não tenho e usufruo. Eu não tenho... Eu vi que a pessoa ficou assim. Eu vi que ela ficou assim. É, não. É. Pois é. Falei... Começa a usar. Se você não usar, sabe quem vai usar? Seus filhos. E se você tem bobeira, quem vai usar sou eu no seu lugar. Que eu vou pegar seu cartão e vou fazer umas compras. Então, começa a usar o que você pode usar. O que você tem. Você não é milionário de grana? Mas, às vezes, é milionário de poder usufruir. Toma um cafezinho assim, ó. Ah, café. Miserável. Tô te tomando, ó. Né? Faz um macarrão. Turbina o macarrão. Joga um cenourinha. E come. Fala, é. Eu posso comer o macarrão. Dorme. Vai dormir à noite. Não tem ar-condicionado. Vai pôr um ventilador em cima de você. E fala, ah. Vem agora, pene longo do inferno. E deita assim, ó. E dorme com ventiladorzão. Usufrui o que você pode. Usufrua hoje. Pai, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo. E eu quero te pedir. Não é riqueza, não. Eu quero te pedir que o Senhor nos permita usufruir aquilo que o Senhor nos deu. Não deixe a gente ficar sempre esperando um dia que vai chegar a riqueza para a gente usufruir, sendo que esse dia nunca chega. Que a gente usufrui o que a gente tem agora, com quem a gente tem agora, aonde a gente está agora, vivendo o que a gente está vivendo agora. Faz isso na vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Não sai correndo. Dá uma curtida aí para mim, por favor. Manda esse vídeo só para todas as pessoas que você conhece. E se inscreve no bendito do meu canal.